O dança com a carência, em particular, o coração te leva pra outro lugar, onde é tema de comemorar, mas não tem hora pra voltar, vai virar de open my heart, acorda em nada, acorda em nada, acorda em nada. Essa vida é uma festa e você é um DJ menina, bota o som que você mais gosta e muda esse clima, um sorriso pra cada pergunta, então curta que essa vida é curta, ela é quem se prefere, mas o que a difere é que quando a fera ela assulta, tequila com sal e foi, rolou na quebrada de lei, um jump virada de lei, a lata treme e ela aumenta o som, essa mina é problema, ela é times money sem obediência, Tipo suco gummy com um pouco de acenso, hora vou, não tem paixão desnecessária, DJ Michael Vinícius, divulgando as melhores, Lucas Ferreira, o melhor do Eletro House. Fiquei com teu surto e bebê Comprei as rodas e vou fugir com você Botei o som pra nós zoar num rolê E vamos se veranear Virar de open bar e acordar em Nani Acordar em Nani Acordar em Nani Acordar em Nani E ela vem toda atrevida Cara de santinha, ações de bandida Atitude close de garota suicida Ela é um mix de marijuana com mamacita Quem desacredita que Ela controla o que cê não controla Mas o controle era pra ser cedo E descontrole ela te descontrola E ela vem toda atrevida